Olá, meu nome é Darlécio, sou professor da Rede Pública Estadual aqui na Zona Norte da capital. E, nesse momento, infelizmente, não podemos voltar às aulas presenciais. Além de colocar as nossas vidas em jogo, também colocamos a vida dos responsáveis, dos nossos alunos em risco. Então, sem vacina, sem aulas presenciais.